Papai Noel, em pessoa, visitou hoje cedo uma escola pública da Estrutural. Distribuiu presentes e alegria. Quando Papai Noel entrou na sala, logo as crianças correram. Elas batiam na barriga do bom velhinho, alisavam a barba. Sim, era de verdade. Quem vai querer ganhar presente? Papai Noel passou de sala em sala. A distribuição dos presentes foi no pátio. Bonecas, bolas e sorrisos. A iniciativa é de um grupo de empresários do Guará. Pelo terceiro ano, eles se reuniram para comprar brinquedos e doar a crianças carentes. A escola classe 2 da Estrutural foi a escolhida dessa vez.